Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. E hoje, no primeiro programa do ano de 2014, nós temos um ilustre convidado, que é o goleiro Labelá. Ele que é goleiro do São Francisco. O Labelá hoje é uma das maiores expressões do futebol santarino. Boa noite, Labelá. Boa noite. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado. A gente agradece a oportunidade que você está dando aí para a gente explicar um pouco da nossa vida, aquilo que a gente passou no futebol. E, Labelá, você é santarino, né? Sim, eu sou santarino. Mocorongo, comedor de Tucunaré. De Jaraqui, lá do bairro do Mapiri, né? Essas coisas aí. Uma farinhazinha indispensável, né? Com certeza. Isso não pode faltar. Você é casado com a dona Juliana Ribeiro e pai da Manuela, né? É, sim, sim. É importante o aconchego da família, né? Para um atleta. Com certeza. Acho que, principalmente para nós que jogamos na nossa cidade, né? A gente tem que ter o apoio da nossa família. Eu acho que há quatro anos atrás que eu estou com a Juliana e desses quatro anos eu tive bastante proveito, em termos até, em termos de financeiro, né? Que a gente poder, podemos, assim, guardar mais dinheiro. Não deixa a gente, né? Se extrapolar na, 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 nas festas, nas bebedeiras. Então, ela foi que me deu o suporte aí para a gente conseguir as nossas coisas aí. Agora, com a nossa filha, esperamos aí estar junto por bastante tempo. Está vendo aí uma declaração de amor. Babilá, você começou a sua carreira, já era desde pequeno, chutando bola, essas coisas, ou aconteceu por acaso? Não, acho que a vontade de ser um jogador vem desde criança, desde colégio. Quando a professora pergunta o que você quer ser quando você crescer, e já ali, como meu pai era jogador, e eu sempre pretendia seguir seus passos, né? E naquele tempo eu colocava lá, ser um jogador de futebol, né? Então, acho que hoje eu realizei meu sonho, já tenho 13 anos na profissão, como profissional mesmo. Por que goleiro? Foi uma paixão que eu adquiri desde criança. Eu sempre fui apaixonado pelas luvas, quando meu pai tinha um time que o nome do time era Mapiri, aí tinha um goleiro lá e passava com aquelas luvas, eu achava bonito, aquilo foi me encantando, entendeu? E desde criança, meu pai me lembro que ele me deu uma camisa e uma luva de goleiro quando eu era muito criança ainda, e por aí eu andava com aquela camisa, com aquela luva, e mostrando, e pulando na areia, brincando com meus irmãos. E aquilo foi me motivando cada vez mais a levar a sério a profissão de ser um goleiro. Primeiro clube amador, qual foi? Meu primeiro clube amador, acho que foi o São Cristóvão, né? Foi o São Cristóvão, lá do bairro da Liberdade, que era até do Solano. E a gente começou na equipe do Solano, desde criança, acho que com 14, 15 anos, ele formou um time Corinthians, aí depois ele assumiu para São Cristóvão. Então, desde essa época, a gente já foi ali pelo bairro, né? Junto com meus companheiros, meus coleguinhas de equipe ali, já jogando o Campeonato Santarino Sub-15, Sub-16, Sub-17. E ali já fomos já se destacando e aquilo foi motivando, né? Outros clubes a me chamarem para jogar, como no caso, com 16, 17 anos, o São Francisco me chamou para me jogar, o amador com eles. Então, dos clubes Santarino, São Francisco e São Raimundo, o primeiro que você atuou foi no São Francisco? Foi no São Francisco, eu atuei no seu primeiro clube, o amador meu foi em São Francisco. Naquela época, eu tinha o São Raimundo como profissional e tinha que baixar a categoria de jogador profissional para jogar o amador. Então, nessa época, eu comecei pelo São Francisco. São Francisco ainda tinha a sua sede ali na Rui Barbosa, né? E eu ainda cheguei a ir lá, me trocar de roupa lá naquela sede. Então, que pena que, infelizmente, hoje o São Francisco não tem essa sede. Era uma sede, por sinal, muito bonita e sempre gostávamos de estar ali, embaixo da mangueira, conversando com nossos amigos de clube, né? Você treina quantas horas por dia lá, normalmente? Normalmente, a gente treina... os atletas nós treinamos de 2 a 2 horas e meia por dia. Pela manhã, 2 horas e meia e a tarde, mais 2 horas e meia. Então, no termo de 5 horas ao total, pelo dia. Qual o segredo para ser um bom goleiro? Eu acho que para ser um bom goleiro, você tem que ter primeiro um bom treinador. Isso eu já comecei justamente com o Carpegiani, que é o meu grande amigo. E eu comecei bem jovem lá pelo São Raimundo, com 17 anos. Meu primeiro treinador de goleiro foi ele. Ele trabalhou bastante comigo e me apoiou. E graças a Deus, logo no meu primeiro campeonato paraense, com o São Raimundo, eu tive a oportunidade de ser destaque como o melhor goleiro da primeira fase. Inclusive, um abraço para o Carpegiani, que é meu tio. Um abraço aí, Carpegiani, que está assistindo a entrevista. Ele já pegou muitos pênaltis lá? Já, já peguei muitos pênaltis, pênaltis importantes, como na final da Série D, lá em Macaé, contra o Macaé, mas em volta redonda. E aquele pênalti ali, creio eu, que foi um passo para o título. Porque ali a equipe do Macaé abria dois gols de vantagem. Então, seria mais difícil reverter em casa. Como é para pegar um pênalti? Escolhe um canto ou tem que olhar no olho? Porque tem que ter um negócio que diz assim, o atacante, ele diz onde vai chutar pelo olho. Como é que é o teu segredo? Não, acho que isso não existe não. Você tem que escolher um canto e tem que sair. Porque se você esperar o atacante bater bem, você não pega. Então, você tem que ter uma intuição. Eu vou para o canto e tal, porque ele já bateu lá. E você sai, e se sair certo, você pega. Se for assim, meia altura, um pouco para cima, é quase impossível pegar? É impossível, é impossível. Meia altura, pênalti meia altura, a parte do ângulo ali é bastante difícil de pegar. Mas, da meia altura para o chão, aí já fica mais fácil. A fama do goleiro, de pegador de pênalti, mete medo no atacante também, né? Com certeza, acho que... O cara olha assim, assim, o labilata ali. É, ali já fica ali, já pensa duas vezes em bater. Já tem que ter mais cuidado, né? Por onde você já jogou por aí, labilata? Você já teve por Belém, Castanhal, né? Sim, eu já tive algumas experiências de jogar em outros clubes, depois de São Raimundo. Depois que eu terminei para o São Raimundo, o meu primeiro clube fora do Pará foi o Ananideu, que eu tive por lá dois anos, joguei dois anos no Ananideu. Retornei para jogar em Santarém, pelo São Raimundo, numa Série C de 2005. E de 2005 até 2008 eu fui jogar num fast-clube de Manaus, onde também teve um grande êxito lá. Algumas conquistas e muitos campeonatos como Série C e Copa do Brasil, com grandes clubes como Flamengo, Vasco, Goiás, Santa Cruz, Mixto e outras equipes que a gente jogou contra, de expressão de futebol nacional. Então, voltei para Santarém para jogar no São Raimundo no final de 2008. E até agora se estendeu. Aí eu tive emprestado para o Castanhal, já fui emprestado para o Cametá de São Raimundo e agora estou no São Francisco. O teu passe é do São Francisco hoje? Hoje o meu passe e meu contrato é com o São Francisco. E você já atuou contra o Romário, estava me falando antes da entrevista, né? Levou até um gol do Romário? Sim, a gente teve a oportunidade, né? Teve a oportunidade de jogar com grandes jogadores, né? Principalmente com o de maior destaque, a gente destaca aí o Romário, Paulo Bá. Esses jogadores que já são bastante rodados no futebol brasileiro. Também tive a oportunidade de jogar com o Túlio, junto com o Túlio no faixa, né? Meu companheiro de clube, um cara muito legal, um cara fora de sério mesmo. É um bom profissional. Então a gente tem que tirar proveito dessas coisas, dessas pessoas que ganharam o título mundial, que jogaram em seleção brasileira. Que tem que tirar proveito de cada coisa, aquilo melhor para a gente escolher, para a gente ser um bom profissional também. Você hoje vive só do futebol, né? É, sempre vivi só do futebol. Não tive outro emprego. Desde jovem mesmo já me dediquei à carreira de ser jogador. E graças a Deus teve êxito. Já deu para ficar rico, né? Não, não. Rico não. Porque a gente fica rico quando a gente joga em grandes clubes, né? Que paga bastante, é um salário bem... Eu ia falar isso, Labilar, porque assim, os jovens que estão assistindo têm muito aquela ilusão que todo jogador de futebol ganha igual o Neymar, né? É. Nem sempre é assim. Não, nem sempre é assim. A gente tem que ser pé no chão, né? A gente joga no Pará, né? Então o futebol parece não é essa mil maravilhas. O futebol amazonense não é também essas coisas todas. Eles pagam um salário bom, eu tenho um salário... Para nós da região, o meu salário é um salário muito bom. Então, na verdade, nós temos nossas coisas. Se você tiver a cabeça, você com certeza consegue seus objetivos. Você recomenda para o jovem que está começando a sua carreira? Você recomenda que ele continue no futebol ou busque migrar por uma outra área? Porque tem gente aí que larga até os estudos, né, Labilar? Sim, eu larguei meus estudos para jogar futebol. E hoje, assim, se me arrepender eu não arrependo não, porque eu consegui muitas coisas boas no futebol. Conheci muitas coisas que, quando eu sou do que o estudo, eu não conheceria. E, como eu falo, esse ano todo que eu passei no futebol, o salário que eu ganho no futebol, eu acho que dificilmente pessoas que estudam, eu acho que tem que estudar muito para ganhar, entendeu? Então, eu recomendo que a pessoa estude, que ela continue em futebol, mas que ela estude. Porque, como as pessoas falam para mim, Labilar, a carreira de jogador é curta. Eu falei, eu sei que é curta, então você tem que estudar. E logo no começo eu não tinha que falar, se o jogador vai acabar a carreira. Eu pensava em fazer carreira e ganhar dinheiro, muito dinheiro, e ficar rico. Mas, felizmente, o jogo teve a oportunidade de jogar só no parado. Mas, eu estou tranquilo. Espero, quando terminar aí, seguir outros rumos, outros caminhos. Também eu posso ter um treinador, um treinador de goleiro. Depende daquilo que, quando eu parar, eu vou querer fazer. Então, eu vou tentar buscar o meio de futebol para sobreviver ainda, até não sei quando. Você tem um segredo, que é a saída de bola. Você tem uma saída... Aliás, o goleiro, a saída de bola dele pode dar um contra-ataque fulminante. Com certeza. Eu acho que eu já venho com essa jogada há bastante tempo. Desde o começo da minha carreira, treinei bastante. Reposição de bola, uma reposição quase... Não vou dizer perfeita, porque não é perfeita, mas quase perfeita. E isso ajuda bastante no decorrer do jogo. Uma equipe ali atrás, mal protegida. A gente pode, com apenas um passo, ligar um contra-ataque, onde o jogador pode já entrar na cara do gol. E, com certeza, fazer o gol. Então, isso ajuda bastante no dia do jogo. Você está aqui, está vendo o jogo por completo, está vendo todo o gramado. E aí você observa onde está aquela brecha. Você consegue colocar a bola certinho lá no peito do atacante? É, a gente tenta colocá-la certinho. Às vezes vai, às vezes ela sai um pouco do pé do jogador. Mas, com certeza, é uma bola ali que é bastante proveitosa. E a gente tem que treinar bastante também essa reposição. Você gosta de chutar com ela no chão ou jogando dela na mão? É preferível chutar ela na mão, né? Que é o que a gente chama da quebrada. Eu prefiro quebrar ela aqui na mão mesmo, que é para mim ficar mais fácil. É onde eu coloco mesmo, onde eu quero. Do chão já é um pouco mais difícil. Você tem que fazer já todo o movimento do corpo, aí já fica um pouco mais difícil. Mas a melhor reposição mesmo é a bola no púnio e repondo lá no nosso atacante. Isso é uma jogada tradicional já. Estamos entrevistando o goleiro Labilar. Hoje a maior estrela do futebol santarino. Daqui a pouco a gente volta para falar do título de campeão nacional da Série D, do qual ele foi o atleta que esteve no time do São Ramon. E também vamos falar sobre a nova temporada do Campeonato Paraense, que começa agora dia 12, no qual o Labilar está atuando pelo São Francisco. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.